Fala pessoal, beleza? Eu sou o Gilson, aqui da Mão Alto Coro. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço pra retirar o airbag do volante do Hyundai i30 2013. Aqui eu já tirei o airbag, pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Esse aqui tem três sisteminhas de trava aqui, que ele é chamado de pino. Pra acionar, tem aqui, ó, três furinhos aqui, ó, um de cada lado, é esse furinho aqui, ó, esse. E um embaixo, o de baixo é esse daqui, ó. Eu prefiro usar uma chavinha aqui, ó, uma chavinha torque, porque a ponta dela é reta. Não tem a ponta igual de fenda ou de Phillips. Aí você aciona aqui, essa travinha aqui, pela lateral. São três travinhas que acionam e o airbag vai sair. Aí pra tirar esse plug aqui, do airbag amarelo, só levanta essa parte laranjada aqui e o plug vai sair. Esse plug branco aqui é só apertar e puxar. Esse plug são os comandos do volante aqui, aperta e puxa, ele já sai. Depois é só tirar aqui uma porca número 21. Faz a marcação na barra e no volante. Muito cuidado na hora de tirar, o volante vai sair. É isso aí, pessoal. Mão alto couro, seu carro em boas mãos. Até mais.